Oi, gatas e gatos! Bom dia! Hoje vocês vão acordar comigo, na verdade já estou aqui plena Porque tem filtro de cachorrinho, não tem, né? Pra gente vir ficar mais bonita Mas olha só, hoje eu vou filmar a minha alimentação pra vocês Tudo que eu tô comendo, receitinhas, durante o dia inteiro, tá? A primeira coisa que eu faço é tomar a minha injeção de manhã Eu tenho trombofilia E aí eu tenho que tomar todos os dias essa injeção aqui Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês Falando sobre a trombofilia, o que que é e tudo mais Ela tem uma agulhinha assim de insulina Ó, bem fininha E aí, ó, eu venho aqui Sempre aplico nessa região aqui que eu sinto menos dor Aperto Beleza! Agora eu vou pra cozinha Tá meio bagunçadinha em minha casa, tá? Mas eu vou dar uma organizada depois E eu tomo limão espremido de manhã com água Então eu espremo um limão inteiro A minha... Eita, nós! E aí, bota pra dentro isso aqui, entendeu? Um pouquinho de água Azedo Mas eu amo, amo coisa azeda Vou falar uma coisa pra vocês Essa gravidez me deixou a louca do limão Então, quando a nutricionista falou Você tem que tomar limão de manhã espremido Hum... Já falei, hum... Que eu adoro coisa azeda, né? E agora, gente, eu tenho que comer, né? Tem um cara da... Ah, não! Antes de comer... Calma, amandinha! Ó, já tô perdida! Aí eu tomei o limão espremido E agora eu tomo meus remédios, tá? Então eu vou falar assim Amanda, o tanto de remédio que você tem Tomou... Não, eu não tomo tudo isso aqui, não Eu tomo... É... Esse Que na verdade são suplementações, né? Esse do fólico e... Cadê? Bom, tomar meus remédios Eu odeio tomar remédios E aí eu tenho mais dois manipulados Que um é probióticos E um é um mix de vitaminas De vitaminas não De componentes que grávidas tem que tomar e tal Então eu... Como eu fui na Nutri Ela me passou todas as coisas que eu tenho que tomar A dieta e tudo mais Então eu não faço isso em vão, tá? Tenho um acompanhamento dela Tenho um acompanhamento do meu médico Então de manhã eu já faço tudo isso E agora eu preparo meu café da manhã Eu fiz isso aqui, ó Que ele é a dieta da Amanda Ela me passou uma lista inteira E eu fiz tipo assim Só pra dar uma resumidinha Se eu esquecer de alguma coisa, né? Agora eu venho na minha geladeira Lá temos panetone de chocolate Com brigadeiro, um monte de coisa Mas eu tenho que comer uma fruta de manhã Então eu vou pegar a banana Ela já tá meio que passando, né? O que eu como com a banana? Será que eu faço uma crepioca? Acho que eu faço uma crepioca, gente Gente, eu mudei de ideia Eu não vou fazer crepioca Vou ver se eu faço à tarde Eu vou comer mamão com chia, tá? Eu tenho que sempre estar comendo fibra Essas coisinhas junto Por causa do meu intestino E aí, como eu tenho que tomar uma proteína Vou tomar uma dose de whey E eu vou bater aqui, gente Com esse aparelhinho Ele é maravilhoso Bom, aí eu vou tomar meu café da manhã Vou tomar esse whey primeira vez Não vai ser bom Hummm Amor, vem provar esse whey Vem aqui Só dá um golinho pra tu ver Mas se for fazer aquele com leite também fica bom Não, não fica Nossa, gente Que delícia Nossa, achei todinho puro Aí eu enchi uma garfinha d'água E agora eu vou tomando água, né? Depois do meu café Tô aqui com o meu computador, ó E aí eu tomo água Encho uma garfinha de água Então eu tenho que tomar de manhã Eu tenho que tomar bastante água durante o dia, né? De manhã eu não consigo tomar muita água A tarde vai mais Quando eu vou pra sala Eu não consigo fazer tanto assim A dieta certinha Porque eu não tenho cozinha lá Então tem que comer coisas mais pré-prontas, né? E aqui não Aqui eu consigo fazer tudo bonitinho Agora é 10 horas Esse vídeo tem que ir ao ar meio-dia Então foco com água Vídeo pronto Agora eu tô fazendo a capa Ó, agora é Quase meio-dia 15 pra meio-dia Na hora Uhul Ela falou assim Amor, vai lá pegar uma marmita Pra gente almoçar Porque eu tô com muita fome E não ia dar tempo de cozinhar, né? Olha o que ele pegou pra mim, gente Uma marmita Que come duas amandas, entendeu? Salada Aí aqui tem carne E ele pegou o macarrão Fala, ai amor A gente até tenta fugir Das coisas mais gordinhas Mas aí vai ser o marido Vai lá pegar sua marmita Faz isso, gente Eu vou contar Não vou falar Ai, gente, come salada Não Vou comer o que eu consegui comer E aí depois eu vou tomar banho E assim, ó De meio-dia normalmente Eu não faço almoço Eu deixo pra fazer janta Daí eu fiz uma janta pra vocês Que eu vou cozinhar E a dica que eu tenho pra vocês É um Comer devagar Pra mastigar e tal Eu sempre coloco um videozinho Então você pode colocar um vídeo meu pra assistir E também Comer sempre primeiro a salada Não deixa a salada por último Porque eu sei que às vezes a gente Ah, é por último a gente come Não, primeiro sempre a salada Então come tudo Aí depois você vai pra carne Último carboidrato, entendeu? Que daí já não tá mais cabendo No caso a carne Pode ser frango Pode ser peixe Tudo mais, né? Amor, você fez uma marmita De pedreiro pra mim hoje Era fit Você queimou meu vídeo Gente, ele fica com dó Esse pote Tomei banho Aí eu coloquei um lookzinho Deixa eu mostrar pra vocês Meu look Coloquei um vestido Um tênis azulzinho E eu coloquei esse moletomzinho Por cima Pra dar uma estilizada Entendeu? Pra tá diferentona E aí agora eu vou no mercado E vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu vou comprar Tô com o cabelo semi-seco Acabei de chegar no mercado E vou fazer um tour Pelas minhas compras Assim, tipo O que eu compro Isso aqui, ó É muito bom, tá? Na verdade esse aqui Eu nunca comprei Eu sempre comprei O da Verde Campo Essa aqui é uma marca nova Que são shakezinhos de whey Que ele tem proteína, né? E ele é super fit e tal Na verdade eu sempre Esse aqui que é o iogurte Que é o natural whey Ele é maravilhoso É o que a minha nutricionista indica, né? Esse aqui É a primeira vez que eu tô comprando Aí eu gosto de comprar suco de uva Eu comprei essa vez Suco de uva integral branco, né? Massa de tomate Essa aqui eu também nunca comprei Pra gente fazer, tipo Molhos e tudo mais Que é tipo Porque tem que ter em casa, né? Não tinha mais Aí eu comprei esses iogurte Pra fazer esfirra Que eu vi uma receita Eu quero testar É creme de leite zero lactose Por causa do Edson Isso aqui eu achei legal, gente Olha, doce de leite É um doce de leite zero açúcar Brócolis, tomate, cenoura, cebola, laranja Muito limão Que eu tomo todo dia O Edson também Titaque Eu amo, gente Amo, amo, amo Queijo Minas Light Queijo Mozzarella Zero lactose O Edson comprou esse lombo fatiado pra ele Porque ele gostou Aí castanha de caju Que às vezes eu dá a louca de eu tomar Eu tomo leite ainda Não consigo tirar o leite da minha vida Aí eu comprei esses tomatinhos, cereja Ai, gente Eu amo isso aqui Vocês não têm noção E eu comprei três diferentes de polpa de fruta pra fazer suco Como eu tô tomando muito suco e às vezes não tem a fruta em casa e tal Comprei as polpas Aí temos maçã Esse macarrão é muito legal Ele é um espaguete de feijão preto Então ele é macarrão de feijão, isso mesmo Ele é bem fit, também indicado pela Nutri Ele é cheio de proteína Tem muita fibra É vegano E aí um pacotinho desse Dá pra três vezes que eu e o Edson comemos macarrão, tá? Claro que a gente não faz um banquete Normalmente a gente faz um pouco de macarrão com frango, com uma carne Mas dá pra três vezes que a gente come E aí aqui frango Carne moída E aí tem que ter uma gordice da grávida, né? Gente, isso aqui é minha bolacha preferida Chocolícia Quem já comeu isso aqui é dos deuses Aí não é tão fácil achar, sabe? Não é qualquer mercado que tem Aí eu vi lá e falei Ah, vou levar Vou levar porque eu tô merecendo também, né? Pra comer de final de semana Agora a parte mais chata do mercado é o quê? Você tem que guardar as coisas Não interessa, né? Mas fazer o quê? Faz parte Ai meu pé Iogurtes Bom Agora vai dar quatro horas Então tá na hora de eu comer de novo, né? E aí eu vou fazer uma panqueca de banana Panqueca de banana Acho que todo mundo já sabe fazer essa receita de corte salteado Mas vou passar aqui pra vocês E aí à noite eu vou fazer esfirra de carne Que é uma receita fit que eu descobri Vou testar com vocês essa receita Não sei se vai dar certo Eu amasso uma banana Na verdade eu nem queria comer banana hoje Porque, sei lá Mas essa banana tá quase passando do ponto Então, tipo, tem que comer ela Senão vai pro lixo Então você amassa uma banana Quebra um ovo Na vida louca assim mesmo E aí eu pego uma colher de aveia Uma colher de aveia E agora misturar tudo isso aqui Até formar tipo uma massinha Ó, já vou ligando a minha frigideira Pra esquentar Ó, gente Pega a frigideira Coloquei um pouquinho de óleo E a gente coloca a nossa massinha aqui Ela não fica bem homogênea Fica com uns pedaços de banana, tá? Ai, gente Olha que coisa mais linda Acho que é a primeira vez na vida Que eu faço um café da tarde bonitinho Coloquei umas bananinhas em cima Pra ficar bem apresentável Lembrando que eu não uso canela Porque eu não posso, tá? Grávida não pode com canela E aqui eu fiz aquele suco Que eu comprei polpa De amora E agora vamos comer, né? Eu fico com essas orelhinhas Porque tira a franja do meu rosto Se arrependimento matasse Essa franja Vou provar pra ver se tá boa Maravilhosa Como tá bem madura Mas a banana Tá bem docinha Esse suco eu acho que não tá doce Hum, tá gostoso É que eu gosto de Tomar coisas mais azedinhas Não tem açúcar, né? Polpa Essa polpa que eu comprei Ela é só fruta Então é importante você ver Quando você for comprar Porque às vezes tem uma polpa com açúcar Polpa com corante Tem que pegar polpa Tipo polpa de morango Você vai lá ler nos ingredientes Tem que estar escrito Polpa de morango Faltou chia Gente Especeu da chia Tem que comer essas coisas de chia De linhaça Por causa do intestino Porque meu intestino tá legal Tem que ter tinta mais devagar Que não sei o que Não me veio nenhum exemplo agora Meu bem Vamos fazer essa janta, tá? Vou fazer então a... Vou tentar fazer Nunca fiz Que a esfirra de carne Fit Você vai precisar Colocar o tripé mais pra frente Temos aqui então Um pote, né? Nesse pote a gente vai colocar Tomate picadinho Tem meio tomate que tá Menorzinho e melhor No caso a gente não é masterchef Aqui nessa casa Eu não sou masterchef Então As minhas cebolas Sempre ficam No tamanho de um rinoceronte Mas tudo certo Importante a atenção Bom Aí aqui tá a cebola Eu coloquei alho também, tá? Porque Não tava lá na receita Mas eu coloquei Aí a gente vai colocar Hortelã, gente Que vai dar o tchô, entendeu? O negócio do segredo da comida árabe É o hortelã Hortelã E a carne moída Aí você coloca aqui a carne moída Vamos espremer um limão Que também é o segredo da comida árabe, né? Quem vê pensa Eu sei tudo de comida árabe, né? E aí tá na hora de mexer tudo isso Acho que eu vou ter que mexer com a mão, gente Foi muita cebola? Talvez tenha sido muita cebola Agora eu deixei a carne na geladeira E a gente vai fazer a massa da esfirra É bem fácil Tomara que dê certo Tô rezando a ver se for que dê certo essa massa Você vai precisar de iogurte grego Eu comprei este zero lactose Só que o problema do iogurte grego É que eu não achei sem açúcar Então eu não sei dizer pra vocês Se o negócio dá sem açúcar ou não Então eu vou colocar Meio grego E eu comprei este iogurte natural desnatado Que esse aqui ele é sem açúcar Então eu vou fazer meio a meio Vou fazer um potinho de iogurte grego Com um potinho do iogurte Será que tá bom? Acho que eu coloquei Vou colocar meio pote Depois a gente vê se coloca mais Ó Aí mistura E aí Eu vou colocar mais ou menos Uma xícara De aveia Eu já vou colocar um pouquinho de sal também Pra já ir misturando Eu coloquei sal na carne também Eu esqueci de falar Ixi, acho que vai precisar de mais aveia Ah, tem que colocar o fermento também Gente E depois a gente tem que mexer com a mão Entendeu? Ela tem que virar Uma massinha de modelar Isso aqui é pra acontecer Entendeu? Pelo menos a receita que eu vi da pessoa Era assim Daí A gente vai pegar pedacinhos da massa Vai enrolar E vai fazer as esfirrinhas Certeira jogar Tipo aveia aqui na bancada, né? Agora Fiz as minhas esfirrinhas Vou rechar com a carne, gente Ó Ficou assim Eu não tenho uma forma muito grande Então eu vou ter que espalhar aqui E fazer em etapas Já está uma zona aqui, né? Que eu tento gravar bonitinho Pra vocês Mas vai bagunçando Hum Acho que vai ficar bom, hein? Sabe o que se chama isso? Desespero de fome Que eu ia fazer uma mesa Ai, tô ansiosa Ó Ficou linda Ficou crocante, eu acho Não comi Ficou bem gostosa Mas não ficou parecendo esfirrinha O que ficou parecendo? Pizza Não ficou bom O recheio tá ótimo É fit? Uhum Então tá bom Ah, mas tá aprovado Vou fazer mais vezes Não é uma esfirra Assim Não vai comer igual Numa comida árabe, né? Mas eu gostei, mano Amor No meu dia Nutricionista Faltaram algumas coisas Eu comer Porque Às vezes é muita comida Pra mim Eu não consigo comer tanto Lembrando que não é dieta Pra emagrecer Que muita gente Meu Deus Você vai emagrecer E tal Grávida Não, gente É tipo uma reeducação alimentar Pra poder comer saudável Pra levar todos os nutrientes Que o bebê precisa Tá? E é isso, gente Um beijo Tchau 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 Tchau